Olá pessoal, bem-vindo ao canal Pizzaria Delivery de Sucesso e hoje no vídeo eu vou mostrar para vocês a nossa nova aquisição, a aquisição da nossa pizzaria. Pessoal, a gente comprou um novo processador para a nossa pizzaria e quero mostrar para vocês. Com certeza, depois que vocês virem esse processador, vocês vão colocar ele na lista de desejos de vocês, porque vocês não imaginam como que ele pode ajudar a melhorar o desempenho, pode melhorar a questão de tempo aí que vocês vão gastar. E é claro, pessoal, depois que vocês virem esse processador, vocês vão ver que ele consegue trabalhar por muitos funcionários, ele é muito fácil de utilizar, vou falar do preço dele e vou mostrar como que ele funciona na prática. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já para se inscrever, deixa seu like se você ainda não deixou e compartilha esse vídeo com seus amigos, que com certeza, se eles tiverem algum tipo de delivery onde eles utilizam alimentos processados, essa máquina pode ajudar demais. E se você ainda não tem, é claro que você vai querer ter uma dessa. Então é isso, pessoal, vamos para o conteúdo de hoje. Pessoal, esse aqui é o nosso novo processador. Vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a marca dele. Esse vídeo, pessoal, não é patrocinado, tá? Não é nenhuma propaganda e eu vou explicar para vocês e vou provar para vocês que não é. Pessoal, quando a gente começou a nossa pizzaria, há mais ou menos 10 anos atrás, e a gente não sabia que existia tantos maquinários que podiam ajudar e melhorar a agilidade aí dos processos de uma pizzaria. A gente nem imaginava que existia uma máquina que conseguia processar todos os tipos de alimento, desfiar o frango, cortar o bacon em cubos, podia fatiar a calabresa. E aí, no caso, a gente optou, porque a gente não tinha tanto conhecimento, é por um ralador, onde a gente rala o queijo, o provolone, a mussarela, o queijo prato, o presunto. E compramos uma fatiadora usada, onde a gente fatia também o queijo, o presunto para o lanche, fatia a cebola, a calabresa para colocar na pizza. A gente não sabia que existia uma máquina que fazia tudo isso. E aí, ao longo dos anos, a gente foi descobrindo. Mas como a gente já tinha as máquinas, a gente não resolveu fazer trocas nenhuma. E aí, esse ano, a gente resolveu fazer a troca da maioria dos maquinários aqui da pizzaria. E essa máquina que eu estou mostrando para vocês, ela faz praticamente tudo isso. Aqui, pessoal, esse processador, não sei se dá para ter uma noção do tamanho dele aqui no vídeo. Ele é grandinho, tá? Ele é pesado, ele pesa mais ou menos uns 30 quilos. Ele é muito forte e resistente. E por que nós optamos por essa marca do processador? Depois de pesquisar muito, e como a gente queria fazer uma troca depois de 10 anos, a gente queria que fosse o melhor processador da área, da área industrial, na área de alimentos, tá? E a gente pesquisou muito e a resposta de todo mundo que tinha comprado processador ou tinha se arrependido de alguma outra compra, era essa marca, dizendo que essa era uma das melhores marcas de processador para pizzaria ou para qualquer outro tipo de delivery que usa alimentos processados. Pessoal, vou mostrar as vantagens dele e quero falar primeiro do preço. Quanto custa um processador dele, desse, e se vale a pena ter. Por que, pessoal? Esse processador hoje novo na internet, que foi por onde a gente começou a nossa compra, tá? Em alguns sites em promoção agora em novembro, eu encontrei ele aí por R$4.200 e vai variar o preço de quase R$6.000. O que interfere no preço dele é a quantidade de discos que vem no processador. Esse processador tem diversos discos para você trabalhar com o que você precisa, tá? E eu vou mostrar os discos que vieram. Mas por que não é uma propaganda, pessoal? Porque a gente não ganhou esse processador, a gente comprou. E na hora da pesquisa, a gente viu que existia a possibilidade de comprar ele usado em boas condições. O nome desse processador, o modelo, é o PA7 Pro, tá? Essa marca, ela produz outro processador também, que eu não sei se ainda está sendo vendido, tá? Que eu não lembro o nome dele. E esse mesmo modelo, ele já passou por diversas atualizações, tá? Essa é a versão mais atual dele. Eu quero mostrar aqui como ele funciona. E aí, a gente vendo, tinha uma opção de comprar ele usado. E a gente encontrou uma pessoa que estava vendendo ele por R$2.700. E a gente comprou desse vendedor, ele mora no Guarujá, ele mandou para a gente. E ele fez a venda para a gente pelo Mercado Livre. Tá aí, pessoal. Quero mostrar agora para vocês. Aqui, ó. Ele por cima. Pessoal, é assim, ó. Todas as vantagens dele. Até agora, eu não encontrei nada de errado com ele, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Pessoal, ele tem duas bocas, ó. Aqui, ó. Você pode colocar a calabresa. Tá vendo? E aqui, ó. Tem esse soquete, ó. Para você finalizar o processamento da calabresa. Aqui, se eu tirar, ó. Ele é de um plástico maciço, tá? Ele não é ouco. Ele é bem pesadinho, ó. Aqui, ó. Eu levanto, ó. Vou mostrar para vocês. Eu levanto essa alavanca. E aqui tem a boca para eu colocar os produtos maiores. Como o queijo cortado em pedaços. A cebola, tá? O presunto. E o frango mesmo, se for desfiar. O bacon, se for processar ele em cubos, tá? E quero mostrar aqui como que ele abre. Para a gente colocar os discos nele, ó. Ele tem duas travas. Aqui, ó. Eu levanto a trava. Ele é muito prático mesmo, ó. E eu viro aquele de lado. Desse jeito. E aqui a gente coloca os discos nele. Que a gente vai utilizar. Que nem eu falei, pessoal. Tem diversos discos para várias coisas para se fazer com esse processador. E como a gente comprou ele usado, a gente não podia escolher. A gente recebeu os discos que o rapaz tinha lá. Que ele utilizava, tá? Aqui, pessoal. É a boca dele. Que sai os alimentos aqui por baixo. Vou mostrar aqui os discos para vocês, ó. Pessoal. Ele tinha quatro discos, o rapaz. Ele mandou esse. Que é de ralar. Eu não sei de que forma que funciona. Até esse disco que a gente ainda não utilizou. Esse aqui que rala um pouco mais grosso. Esse aqui que rala um pouco mais fino. E esse aqui que fatia. Pessoal, lembrando que para fatiar, eles têm mais de um tipo de disco. Com espessuras diferentes. E aqui tem até, ó. O nome do disco embaixo, ó. É o E1,5. Ou seja, é um milímetro e meio, se eu não me engano. A espessura da calabresa ou da cebola. A gente vai agora ter que adquirir um que fatia um pouco maior. Que eu achei que a calabresa está ficando muito fina. E aqui, pessoal, mesmo, o disco de ralar. Esse mais grosso, eu também quero um disco um pouco mais grosso ainda do que esse. Deixa eu ver se vem a numeração dele. Depois eu vou pesquisar e falo para vocês a numeração desse disco. E aqui os demais. Pessoal, e aí, ó. A gente vai e encaixa aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Tem essa travinha para segurar o disco. Aí a gente coloca aqui, ó, o disco. Deixa eu encaixar, ó. Aí, ó, girei, ele encaixou. E aí, ó, eu fecho aqui a tampa e travo. E ele funciona. Só que, pessoal, para isso precisa de um outro disco que não veio junto. O rapaz não tinha. E eu tive que comprar a parte, tá? E ele é essencial. Por quê? Se eu ralar e fatiar e processar as coisas aqui, sem disco que eu vou mostrar para vocês, vai ficando tudo preso dentro da máquina e não vai caindo aqui embaixo. Então, existe esse disco aqui, que chama disco expelidor. Ele é feito de plástico. Ele gira no mesmo sentido e vai jogando todos os alimentos aqui para baixo. Eu vou mostrar aqui para vocês como colocar, ó. Eu levanto aqui a tampa. Tiro esse disco, pessoal. Deixa eu virar aqui, ó, para tirar ele. E aqui, ó, eu ponho esse disco expelidor. Eu paguei R$39,00 no Mercado Livre. Ele tem o encaixe exato. Tá, ó. Ele encaixou. Só depois que eu coloquei o disco expelidor, aí por cima, eu venho e encaixo. Deixa eu encaixar aqui, ó. Aqui, ó. Encaixo o outro disco. Então, esse de cima vai fatiar. E esse de baixo vai jogar a comida aqui para baixo, tá, ó. Então, eu vou fechar aqui, ó, o nosso processador. Entenderam? E aqui eu travo. Agora, uma coisa bem interessante que eu quero mostrar para vocês é que ele sai, praticamente, essa tampa aqui, ó. Ele sai completo, ó, para a gente poder lavar, ó. Tá vendo, ó. Vou pegar, vou colocar a câmera no tripé. Aqui, pessoal, ó. Eu consigo tirar essa tampa. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Aqui, ó, pessoal. Ela sai, ela se encaixa. E depois você consegue limpar. Para limpar bem a máquina, eles facilitaram tudo, tá, ó. Aí, é só eu encaixar novamente. Vou fechar aqui, ó. Vou pôr a trava. O meu, ele é 220. Ele não é bivolt, tá? Que quando é bivolt, você consegue utilizar tanto na tomada 220, quanto no 110. O nosso é 220. E aqui, ó, tem esse botão. Pessoal, esse botão de liga e desliga. E tem esses outros dois botões. Depois que eu ligo a máquina, né? E aí, eu aperto o verde e ela começa a funcionar. E essa aqui, ó, de desliga. Pessoal, o que é muito legal nessa máquina, nesse processador, é que ele é muito silencioso em comparação com o ralador que a gente tinha. Não sei se vocês escutaram, ó. Viu? Ele é bem silencioso. Agora, eu quero colocar funcionando na prática pra vocês verem que legal. Com certeza, vocês vão querer ter um desse. Pessoal, aqui, ó. Eu coloco uma vasilhinha aqui embaixo, ó. E agora, eu vou mostrar pra vocês a calabresa como eu utilizo. Quando eu fatiava na fatiadora. É congelada. Eu deixo toda a calabresa congelando. Tiro um pouco antes. Que eu vou fatiar pra ele dar uma amolecida, mas manter firme, tá? Porque senão ela se despedaça. Aqui, eu não fiz o teste. Eu mantenho ela lá do mesmo jeito. Congelo. Tiro uns minutinhos antes, ó. Eu vou abrir o pacote de calabresa aqui, ó. Quero mostrar pra vocês. Funcionando. Aqui, pessoal, ó. Colocar a calabresa bem na boca aqui, ó. Da calabresa. Deixa eu só encaixar aqui, ó. Nossa calabresa, ela não é reta. Então, ó. É só ligar. E aqui, ó. Com o soquete. A gente vem aqui só te encaixar, ó. Ó. Pessoal, ó. Vamos fazer de novo pra vocês verem. Aqui. Aqui. Vou patear a última aqui. E aqui, pessoal. Vou desligar. Vocês notaram que eu não tirei a pele da calabresa. Por quê? Olha que interessante. Primeiro, mostrar pra vocês. Olha aqui a vasilha de calabresa que eu fatiei em um minuto, pessoal. Vocês não imaginam quanto tempo eu economizei. Eu tinha uma dor no ombro muito forte. Porque eu fatiava na fatiadora há muito tempo. Eu já faço isso. Eu já tive que ir no médico por causa dessa dor no ombro. Pessoal, essa daqui. Eu fatiei, pessoal. Eu acho que seis quilos de calabresa em dez minutos. Olha aqui, ó. A espessura da calabresa. Deixa eu ver se eu tô conseguindo ver na câmera. Olha aqui, pessoal. Ó, padronizado. Tudo padronizado, pessoal. E vocês viram que eu não tirei a pele. Quero mostrar pra vocês, ó. A própria máquina, ela elimina a pele da calabresa. Então, eu não perco tempo nem tirando a pele da calabresa. Depois, eu só venho aqui na vasilha, ó. E tiro as peles que ficaram soltas. Desse jeito, pessoal. É incrível o que essa máquina faz. Eu não sei as outras marcas, tá? Eu tô falando dessa porque é o que a gente comprou. Quero mostrar agora pra vocês a cebola. Agora, eu quero mostrar pra vocês a cebola, tá? Ó, tô com duas cebolas descascadas. Agora, a gente não vai colocar aqui, tá? A cebola, porque ela não cabe, claro. Aí, a gente, ó, vai abrir aqui a boca da máquina, ó. Eu vou encaixar a cebola. Ó. Eu consigo colocar até três cebolas médias aqui. Isso aqui é muito rápido o processo. Eu também fatiava na fatiadora da Felizola. Quero mostrar pra vocês agora como funciona. É só a gente descer, tá? E quero também mostrar pra vocês outra coisa. Que ela tem aquele sistema de segurança pra não machucar as mãos. O que aconteceu? Numa pizzaria da nossa cidade, eles não tinham esse maquinário, tá? E eles têm funcionários. E aí, o rapaz perdeu a mão inteira aqui, ó. Saiu pelo pulso, a mão dele. Perdeu. Aí, se imagina o que vai acontecer com a pizzaria, tá? Hoje, o rapaz já tá com a mão... Já tudo cicatrizado. E, pessoal, mas assim, ó. O dano que pode causar, tanto pra pessoa, pro funcionário, quanto pro dono da pizzaria, né? Em caso de acidente. Então, eu vou mostrar o sistema de segurança da máquina também. Aqui, pessoal, ó. Eu vou ligar aqui, ó. Veja que eu liguei e ela não ligou. Por quê? A tampa tá aberta. Então, ela não funciona com a tampa aberta. Agora, na hora que eu baixar a alavanca, ela já vai começar a funcionar. Só vou encaixar a cebola novamente certinho, ó. Dá uma olhada, pessoal. Olha que legal. Eu vou abrir, ó. Ela vai parar. Ela para pra não dar tempo de alguém se machucar, ó. Eu desço. Ela continua. Eu ergo. E ela para. Vou mostrar pra vocês o que sobra da cebola, pessoal. Aqui, ó. Vou pegar a câmera na mão, pra que vocês possam ver, né? Sem eu tirar. Olha aqui, ó. Parece que sobrou muito, ó. Sobrou, ó. Só o tampinho de uma da cebola. Tá? E agora eu vou mostrar aqui, ó, pessoal. Como sobrou uma tampinha, ó. Eu não tirei o comecinho da casca. E aqui, ó. Vem um pedacinho da casca junto. Porque ela aproveita o máximo da cebola. Olha isso daqui, ó. Duas cebolas. Tira aqui, ó. A tampinha da casca, ó. Ó. Duas cebolas fatiadas com padronização, pessoal. Em segundos. Tá? Agora a gente vai mudar o disco. Eu vou mostrar o queijo sendo processado, ralado. Pessoal, eu limpei um pouco a máquina, né? Porque tinha cebola, né? Porque senão fica com aquele cheiro de cebola. Porque a gente vai agora ralar queijo. Limpei esse disco, esse pedidor, ó. Vou encaixar aqui. E vou colocar esse disco aqui, ó. Que rala. Pronto, ó. Vocês veem que é bem fácil, né? Manusear a máquina. Aqui, ó. Vou pôr a trava. E agora, pessoal. Vou mostrar aqui, ó. Eu vou colocar o queijo. Vou pegar até aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu coloquei dois pedaços de queijo. Mussarela. Vou mostrar aqui pra vocês a abertura. Aqui, pessoal. Aí, ó. Vou encaixar o queijo aqui, ó. Dois pedaços de queijo, ó. E agora a gente vai ralar. Aqui, pessoal. Vou baixar a alavanca, né? Deixa eu ligar a máquina. Ó. Eu não preciso nem fazer muito esforço, ó. Vou desligar. Tá vendo que o volume, né? Muda completamente, né? Vocês viram? Aqueles dois pedacinhos de queijo aqui, ó. Encheu a vasilhinha, né? Por causa do volume depois de ralado, né? Agora eu vou mostrar pra vocês o queijo provolone. Que ele é mais rígido, né? Aqui, ó. Eu não limpo a máquina quando eu vou ralar o queijo provolone e o queijo mussarela. A não ser quando eu vou ralar o queijo prato, porque aí muda a cor. Então eu deixo por último, tá? Então eu vou colocando os queijos claros primeiro. E depois eu vou pro queijo mais escuro, que é o queijo prato, ó. Deixa eu ligar a máquina. Aqui, pessoal. Pessoal, e tá aqui, ó. O queijo provolone todo processado e ralado. Vocês viram, pessoal? O que você pode ganhar sendo uma máquina dessa, tá? Se a gente tivesse descoberto ela logo no início, quando a gente montou a pizzaria, em vez de ter comprado uma fatiadora e um ralador, a gente teria optado diretamente pelo processador. Tá? Existem diversas marcas. Eu tô mostrando essa marca, pessoal, porque é essa que a gente comprou. E querendo ou não, ela é muito boa. Por isso que eu estou indicando. A gente comprou ela usada, mas você consegue comprar ela nova hoje, frete grátis. Eu entrei hoje no Mercado Livre, ela hoje, com sete discos diferentes, tá? A gente não tem o disco de desfiar frango, a gente não tem o disco de cortar o bacon em cubo, tá? E outros discos que vêm junto. Eu vi ela com sete discos diferentes no Mercado Livre hoje, R$4.200 com frete grátis. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Mostrando o nosso novo equipamento, que ajuda demais agora a nossa pizzaria. Principalmente se você tá pensando em contratar funcionário, precisar optar por máquinas boas, né? Que sejam duráveis, máquinas que tenham esse sistema de segurança que é muito importante pro funcionário, tá, pessoal? Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Espero vocês no próximo vídeo.